Dois cantores do Rio de Janeiro irão representar o Brasil na final do Campeonato Mundial de Karaokê, em novembro, na Finlândia. Mais de 30 concorrentes participaram da decisão nacional neste fim de semana, em São Paulo. Sabe aquela música que você gosta de cantar e acha que até canta bem? Pois é, esse pessoal foi além da festa de família. Eles se inscreveram para o Campeonato Brasileiro de Karaokê. A final aconteceu em uma casa de show no Butantã, na Zona Oeste de São Paulo. Camila estava dando um trato no visual quando a encontramos no camarim. Ela é babá e nas horas vagas canta nas ruas da cidade. A música é minha vida, basicamente. Ela me salvou de muita coisa, sabe? E hoje eu vivo para ela e ela faz meu coração bater mais forte. Outra competidora de São Paulo tem até nome artístico. E Yara Wander nasceu prematura e nunca conseguiu enxergar. Ela é jornalista em metroviária. A música sempre ajudou a enfrentar as barreiras. Achei que seria uma forma interessante de alegrar as pessoas, de me comunicar com as pessoas através da música. Porque a música, para mim, é a melhor forma de comunicar. Chega direto na alma da pessoa. Para chegar nesse palco, os candidatos enfrentaram mil inscritos em casas de karaokê de seis estados do país. As 33 melhores vozes foram reunidas nesta final. O prêmio, duas vagas no Mundial, que acontece em novembro na Finlândia. Um homem e uma mulher vão competir com cantores de karaokê de 30 países. A gente procura realmente um artista, um artista que seja completo. Não só na técnica, mas de interpretação e que toque a gente. E teve rock, pop, músicas que são clássicas de karaokê. Os candidatos trouxeram torcida para o evento, mas o público se surpreendeu com o bom nível da competição. O nível está bem legal e eu acho que vai ser bem legal no final. Tanto homem quanto mulher estão bem decididos, estão bem confiantes. Foram quase seis horas de muita cantoria. E na final, dois candidatos do Rio de Janeiro se destacaram e levaram o grande prêmio. Todo mundo falava assim, nossa, você passa uma emoção. Eu falo, cara, eu acho que é a vontade de cantar que está tão forte, que está maior que eu. Eu nunca imaginei que ela ia me levar até Helsinki. Não deixem de acreditar, não desistam. São concursos como esse que dão oportunidade para a galera mostrar o seu valor.